Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! O bloco carnavalesco, União de São Miguel e da Edislane, essa muamba, essa pequena passagem aqui já deu uma pequena amostra do que será amanhã? Amanhã vai pegar fogo, está tudo de bom, está tudo que imaginei, está lindo, tem bastante povo, o povo está grande e é isso! Embora o bloco não esteja disputando nada, mas o bloco vem com garra para mostrar samba no pé e um grande desfile! Samba no pé a gente tem e a gente vai para frente! Está tudo certo, a gente está muito unido e a gente vai conseguir o que a gente quer, o nosso objetivo! Está ok, obrigado, bom carnaval! Obrigada! Tchau! 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 Tchau!